Então, salve galera! Beleza, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Anderson e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a vocês essa RB Microtech que está conectada aqui com 21 clientes ativos na rede aqui. Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, ative os seus notificações para você não perder nenhum vídeo cada vez que eu postar. E galera, a gente tem lançado o curso de configuração Microtech. É um curso completo que ensina você a configurar Microtech do zero. Bom, então se você quer saber mais o que você vai aprender lá dentro do curso, é só clicar no link que está na descrição do vídeo aí ou então me chamar no WhatsApp que está na descrição do vídeo também. A gente também faz aí configurações remotas de Microtech, qualquer problema que você tiver aí a gente resolve. É só chamar no WhatsApp aí que a gente faz aí também configuração do zero. Então, nessa RB Microtech aqui está utilizando um link DHCP que está entrando pela porta 1 e aqui em PPP, está os clientes conectados aqui em Active Conexões. Aqui são os nomes dos clientes que a gente cria lá na RB Microtech, aqui em Secrets e quando conecta o cliente ele vem para cá. Aí a conexão é a PPPoE, aqui são as conexões MAC, entendeu? Aqui são os IPs que cada cliente pega. Aqui ó, se conectaram todos ao mesmo tempo. Se um cair, aí vai mudar o tempo de atividade. Então aqui como se conectaram todos ao mesmo tempo, então estão todos com o mesmo tempo de atividade normalmente que conectado, tá certo? Então eu vou fazer o cancelamento desses clientes aqui tudo de uma vez só. No caso, eu vou derrubar todos de uma vez só e esperar que reconectem novamente aqui em PPPoE e Servers. O link está saindo na porta 3, 2, 4 e 5 no caso, na porta 2, 3, 4 e 5. Só que a porta 2 está sem um cabo. Aí quando está sem cabo ela fica assim ó, vermelha aqui ó, a interface. Eu vou cancelar aqui essa, cancelar essa e cancelar essa aqui novamente. Bom, aqui ó, o link não vai estar saindo para nenhum cliente. Aí cai todo mundo. Aqui agora eu vou ativar de novo as portas. Ativei aqui a porta novamente e esperar que os clientes se reconectem de um por um. E foi até rápido ó, já conectou. Quando eu desconectei aqui que voltei, já estava conectando de novo aqui ó. Tá vendo que zerou aqui o tempo? Aí ó. Pronto. Então galera, uma coisa também que ajuda a melhorar a navegabilidade da sua RB Microtec aí é o DNS, viu? Você vê aí um DNS que você pode estar utilizando para estar colocando na sua rede aí. Então aqui eu fiz uma alteração de DNS para melhorar a navegabilidade. Então galera, o vídeo foi esse aqui. Se você quiser fazer aí uma consultoria para montar um provedor na internet do zero, a gente faz aí consultorias para vocês que montam provedores, tá certo? Então o link do meu curso de configuração Microtec está na descrição do vídeo aí. O link do meu WhatsApp também está aí. Qualquer dúvida, só me chamar que a gente tira as dúvidas de vocês aí relacionadas ao Microtec. Valeu galera, fui!